Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Agaporn de um dia de vida até um mês de vida, assim como eu fiz com a calopsita albina, bebezinho da Jade, começou a Agaporn aqui, então eu vou mostrar pra vocês esse desenvolvimento do primeiro dia de vida desse filhotinho até ele completar um mês de vida. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto